Vamos entrar na polêmica especificamente do debate aí. Deputados, deputadas, vou declarar voto e explicar para quem está nos assistindo o que está acontecendo. A gente tem aqui na Assembleia Legislativa um grupo de deputados que apoiou o Bolsonaro para se eleger na eleição. Esse grupo de deputados traiu o Bolsonaro para ficar com o Wilson Witzel em troca de cargos, de espaço político, do velho tomar lá da casa da política. Deputado Rodrigo Amorim, deputado Alexandre Kinnoploch, fizeram isso. E agora que o governo Witzel está caindo aos pedaços, está enfrentando um processo de impeachment, eles querem se reaproximar do bolsonarismo, querem se reaproximar do voto mais conservador da extrema-direita. E para isso eles pegam um projeto como esse que estava em discussão, manipulam e colocam polêmicas que não existiam. Eu não sou autor do projeto. O projeto tratava de políticas de saúde para a mulher negra, para a população negra. Foi dito aqui no debate, por exemplo, problemas de pressão, problemas de anemia, diferentes enfermidades que se manifestam diferentes na população negra e na população branca. Além das diferentes questões relacionadas às condições sociais, que infelizmente na nossa sociedade, a maioria da população negra ainda vive mais relacionada à pobreza do que à população branca. Então ter populações específicas, ter políticas de saúde específicas para a população negra é muito importante. Um deputado cavou uma parte de uma política nacional de saúde da população negra, que é uma política estabelecida por decreto, que o Bolsonaro já poderia ter revogado. Não revogou por quê? Porque a política não estimula o aborto. Ou alguém, algum bolsonarista, acha que o Bolsonaro ia permitir que continuasse em vigor uma política que estimulasse o aborto. Não estimula. Por isso o Bolsonaro não revogou. Já revogou quase mil outras portarias. Mas essa ele não revogou. Não revogou porque não tem nada a ver com o aborto. Mas por que eles fazem essa falsa polêmica? Por que eles manipulam? Porque é assim que eles tentam se promover. E aí tentam se fazer de bem. Esses são os deputados que foram para Brasília. Furaram uma festa clandestina em frente à pandemia. Se envolveram numa briga e atiraram em pessoas. Respondem hoje a processos porque atiraram em pessoas. O deputado que me antecedeu, o deputado que falou antes de mim, ele responde a processos por ser funcionário fantasma. Ele apareceu numa das cadernetas da investigação do Queiroz. Porque era um dos contatos para o Queiroz procurar caso tivesse enrascado. O outro deputado que me interrompeu, que falou do meu irmão que já está morto. Semana passada morreu a mãe do deputado Rodrigo Amorim. Eu, por respeitar a morte, por respeitar o que isso representa, registrei minhas condolências e meus sentimentos. O outro deputado vem aqui provocar o meu irmão que morreu. É esse tipo de gente, é esse tipo de gente que quer ganhar espaço aqui no Rio de Janeiro. É esse tipo de gente que quer se promover. O pessoal da rachadinha, o pessoal que defende miliciano, o pessoal que se envolve em briga, em festa clandestina. Essa é a população que se diz de bem. Olha, eu sou um professor, eu trabalho na Fiocruz, eu sou concursado. Não tem processo contra mim por funcionário fantasma. Não tem processo contra mim por violência. Nunca numa audiência pública da Assembleia Legislativa eu agredi ninguém, como, por exemplo, esse deputado que falou do meu irmão fez. Deu um soco no rosto de um estudante no meio de uma audiência pública na Alerja. É um baixo nível, é gente assim, violenta, é gente do mal. Nós estamos diante de gente do mal e que sequer finge ser do bem. Eles mostram a cara. Isso é lamentável. A que ponto o Rio de Janeiro chegou? Então, quem está nos assistindo, coloca aqui na internet, coloca no Google. Deputados, festa clandestina em Brasília, tiro. Coloca, deputado, soco na cara, audiência pública, Alerja. Deputado, funcionário, fantasma. Vocês vão ver quem aparece. São esses deputados que estão tentando nos atacar. E eles vêm nos atacar com essa baixaria. Chegou ao ponto de fazer referência ao meu irmão falecido. Mas não nos atingirão. Não nos atingirão porque essa gente nefasta, não vai conseguir nunca governar o Estado do Rio de Janeiro. Deputada Mônica Francisco, te concedo uma parte. Obrigada, deputado. Eu acabei de receber agora a ligação da mãe do Flávio Serafini, do deputado Flávio Serafini. Uma pessoa que eu admiro muito, minha irmã em Cristo, aos prantos. Porque se sentiu ferida, uma mãe que perdeu parte do seu direito à maternidade. Se sentiu ferida na sua essência de mãe, vítima dessa fala infeliz, abjeta, do deputado Alexandre Kinnopoulk. Ela é extremamente nervosa. Eu estava tentando intervir, inclusive, para pedir ao deputado Flávio Serafini. Porque ela está sozinha. Assim que terminasse, ligasse para a mãe dele. Porque essa casa precisa garantir mínimo, mínimo de respeito. Porque nós não estamos isolados e sozinhos. Nós estamos ao vivo, numa televisão aberta. Nesse momento, com certeza, centenas de mensagens repudiando o que aconteceu aqui nesse momento. Então, revitimizar uma pessoa, esquecendo que existe uma família, uma mãe por trás, para aparecer, para fazer palanque político, isso é abjeto demais. Isso é abjeto demais. Então, eu só pedi essa intervenção na fala do deputado Flávio Serafini para externar, porque a mãe dele não tem condições nem quase de falar. Então, o ataque ao deputado, nesse momento, não foi só um ataque ao deputado ou à memória do irmão dele. Foi um ataque às mães, que assim como a dona Ângela, mãe do deputado Flávio Serafini, perderam seus filhos nessas condições. Então, é garantir minimamente, minimamente, o respeito à vida, às pessoas. Isso já passou de discussão ideológica. Isso extrapolou. Então, assim, presidente, pedi à vossa excelência, pedi ao nosso presidente André Ciliano, que, de fato, essas situações não ocorram mais. Não ocorram mais. É impossível, possível que a gente continue na casa. Discussão ideológica é uma coisa, uma ofensa nesse nível, nesse nível, em relação a uma pessoa morta, esquecendo que a população está assistindo a gente. Isso é um absurdo. Então, assim, é só pedir a essa casa, pedir ao presidente, de fato, que a gente não possa mais assistir a esse tipo de ação por parte de parlamentares, infelizmente. Obrigada. Senhor presidente, para eu concluir, eu vou responder ao deputado, que falou que o meu irmão foi a Bangu. Eu vou falar, meu irmão esteve em Bangu, sim. Ele foi preso um dia, quando ele estava num surto alcoolizado, num posto de gasolina, onde ele, já descontrolado, pegava sem parar bebidas, mesmo depois de ser chamado a atenção pelos funcionários do posto. Depois chegou a polícia e ele estava tão fora de si que continuava querendo pegar bebidas sem ter dinheiro para pagar. Por conta disso, ele foi preso, ficou um período preso em Bangu. Teve outros episódios de violência que eu já narrei no plenário, por conta desse quadro que ele tinha, psiquiátrico, de uso abusivo de drogas, de álcool e outras drogas. Eu já falei sobre isso em outras vezes. Eu presido uma frente parlamentar em defesa da saúde mental. Sou autor da principal lei que garante políticas de saúde para a população toda no estado do Rio de Janeiro e trato esse debate com toda tranquilidade. Agora, alguém vim aqui fazer referência a um irmão, uma pessoa falecida, é um ato desrespeitoso, repugnante, repugnante, que faz parte desse tipo de gente. Faz parte desse tipo de gente como o deputado que fica botando a mão no relógio, falou o tempo que quis, o outro veio, tentou interromper o início da minha fala, e esse deputado que fica botando a mão no relógio é o mesmo, que é acusado de ser funcionário fantasma. Quem está olhando a TV Alerja, coloca aí o nome desse deputado, funcionário fantasma, vocês vão ver como ele responde a processos. Coloca festa em Brasília, confusão, deputados. Vão ver que esses deputados foram para o Rio de Janeiro, foram do Rio de Janeiro para Brasília, furar uma festa clandestina, se envolver em confusão, indo atrás de mulheres acompanhadas e terminando dessa forma lamentável. O Rio de Janeiro hoje está assistindo a uma expressão da política muito baixa. Eu repudio o nojo dessa escória que aflorou no Rio de Janeiro. Presidente, uma questão de ordem, presidente. Concedo agora a palavra ao deputado. Se for abrir, eu vou querendo...